seguem algumas afirmações sobre pessoas. Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador, verdadeira, está tudo falando, né? A partir das informações apresentadas, logicamente verdadeiro o quê? Tem que resolver. Aqui, ó, ser então verdadeiro. Galera, vou até botar aqui meia dos 50, né? Argumento, eles caem muito, assunto que mais caiu nas últimas provas. Técnica R, usa quem, galera? Taboada lógica. Aí é mero uso da taboada lógica. Você tem que usar a taboada lógica para resolver. Vamos lá. Aqui, ó, se Ana é generosa, então Bernardo é gastador, verdadeiro. Cara, ser então verdadeiro tem vários casos. Se fosse falso, eu já metia a minha ficha ali. Bernardo é gastador ou né, ou Claudete é gentil, verdadeiro. Ou, verdadeiro tem vários casos. Se fosse falso, eu já metia falso. Eduardo é tímido e Claudete é gentil. Isso é falso. Cara, e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, cara. Então, não dá para começar por aí. Ou Gerson é ligeiro, ou Gerson, aí ele falou que isso é verdadeiro. Também não dá. Bernardo é gastador, é falso. Maravilha. Bernardo é gastador, é falso. Se você quiser melhorar a sua vida, você faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que fica melhor. Ana, então, Bernardo. Botar Ber. Aí bota aqui se é verdadeiro, tá? Separa aqui do lado. Eu prefiro particularmente, tá? Bernardo, né? Bernardo ou Claudete. Botar Cláudio. Aí ele fala que isso é verdadeiro, beleza? Eduardo é tímido. Edu e Claudete é gentil, falso. Ou Gerson é ligeiro, ou Gerson, ou Gerson, ou Eduardo, Edu. Aí ele fala que isso é verdadeiro. Bernardo é gastador, ó. Ber. Ele fala que isso é falso. Se Hugo é rico, Hugo, né? Hugo. Então, setinha, Ana é generosa. A Ana isso é verdadeiro. Eu vou começar a minha brincadeira, vai ter mais fácil, né? Aí eu vou começar aqui do Bernardo. Vou distribuir onde tem Bernardo. Bernardo é falso. Aqui tem Bernardo, eu vou botar falso. Aqui tem Bernardo, eu vou botar falso. Tem Bernardo em mais algum lugar? Não. Então, vamos lá. Vou começar aqui em cima no centão. Centão, o que que rola? Como o resultado é verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer, porque se tiver a Vera Fischer, vai dar falso. Então, Ana é falso. Vou distribuir a Aninha. Ana é falso. vou até botar de outra cor, que aí você acompanha, né? Ana é falso. Vou distribuir a Ana. Ana é falso. De novo, galera, verdadeiro. Hugo é falso. Acabou. Falso. Hugo é falso. Tem mais o Hugo? Não. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Bernardo ali é falso. Ó, aqui tem o coletivo OU, verdadeiro. Pode ter tudo falso, quando tem o OU? Não. Então, Cláudio é verdadeiro. Vou distribuir Cláudio. Cláudio é verdadeiro. Qual o conectivo que se encontra aqui, família? É o E. Tabuada do E diz que tudo V dá V. Como o resultado é falso, não pode ter tudo V nesse caso. Então, o Edu, obrigatoriamente, deve ser falso. Aí, aqui, Edu é falso. Legal, Edu é falso, correto? Qual o conectivo que está aqui, galera? O conectivo que está ali, família, é o OU exclusivo, que diz o quê? Iguais da F, diferentes da V. Então, para dar V tem que ser diferente. Então, Gerson é verdadeiro. Show de bola? Achei todo mundo. Agora, eu vou ver qual a resposta. Ana é generosa. Cara, Ana é generosa, é falso. Ana é generosa, é falso. Ana é generosa, é falso. Eduardo é tímido, ó. Eduardo é falso. É tímido, é falso. Claudete não é gentil, ó. Claudete é gentil, verdadeiro. Claudete não é gentil, é falso. Ela é gentil, gentil, não é? Ela é gentil, isso é falso. Hugo não é rico. Hugo não é rico, ó. Hugo não é rico, ó. Hugo é rico, isso é falso. Qual é a verdade? Hugo não é rico, verdadeiro. Então, qual é o gabarito? Letra D. Hugo não é rico, é verdadeiro. Sempre muda, quando tiver negação. Show de bola? Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte, tira dúvida ao aluno, fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direita e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30 e 72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida, tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais, então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!